Música Música Bom pessoal, no 53º Carnaval da Saudade, aqui no Náutico Atlético Cearense, festa linda, organizada, de forma brilhante, deu o prazer de encontrar a doutora Socorro França, secretária de proteção social e da cidadania do nosso estado do Ceará, do nosso governador Camilo Santana, que fala como está sendo para você, prestigiar um baile com tantos folhões, com tanta alegria, com a sociedade cearense, vindo efetivamente. Isso aqui é fantástico, quando muitas tradições já foram embora, o Náutico conserva o Carnaval da Saudade, desde o ano de 1968, que eu estou aqui, isso é maravilhoso, é vida, é vida, não interessa a idade, o que interessa é que a gente tem que viver, que a vida é um trem-bala. Bacana, parabéns mais uma vez, estou feliz de poderem reencontrá-la, numa noite de tanta alegria, sucesso para você, que Deus continue lhe abençoando, conte com o Must sempre. Você também tem essa fonte da juventude, há quantos anos vem militando, e é sempre um sucesso, sucesso. Obrigado! Não saia do Must, vamos curtir a festa! Não saia do Must, vamos curtir a festa! Um fio apaixonado que vivia só cantando Por causa de uma colombina acabou chorando, acabou chorando Um fio apaixonado que vivia só cantando Por causa de uma colombina acabou chorando, acabou chorando Um grande álbum tem sempre um triste fim Com o que errou, mas aconteceu assim Levando um grande chute Foi no mar, defute com amendoim Bom pessoal, continuando com o nosso must de hoje, temos o prazer de estarmos aqui ao lado do ministro Viraté Guiar Me fala ministro, como é? Pra você estar prestigiando esse momento do Carnaval da Saudade Essa é uma festa popular que marca a época, 52 anos já E reúne a sociedade fortalecendo Eu considero que o Nau, só em manter o Carnaval da cidade Dá um apoio muito grande à história e ao futuro no turismo É algo que contagia todos nós Agora como é que o senhor vê esse momento das famílias vindo prestigiar, curtir, se divertir De forma bacana, equilibrada, com calma e podendo unir cada vez mais as gerações Olha, é outro momento, é outro fato que marca Você vê aqui as famílias, os pais, os filhos, às vezes até os netos Vêm pra cá no mesmo momento, uma confraternização Consagrando o que é próprio até do Nordeste Não só o calor do sol que cresce ao chão Mas é o calor da amizade, é o calor das festas É a terra das festas de São João É a terra em que se cultiva ainda valores da nossa gente E o Carnaval é o símbolo maior Que faz o entrelaçamento de todos nós Menina vai, longe vai, se dá um dia a casa cai Menina vai, longe vai, se dá um dia a casa cai Se alguém me convidar, já tomou apoio em paqueta Com o pique-pique na barra da Tijuca Vou pra fazer o programa do Juá Menina vai, longe vai, se dá um dia a casa cai Menina vai, longe vai, se dá um dia a casa cai Se alguém me convidar, já tomou apoio em paqueta Com o pique-pique na barra da Tijuca Vou pra fazer o programa do Juá Continuando com o nosso must de hoje Festa linda, tá aí pra você do Náutico Atlético Cearense Tô aqui ao lado do Matheus Jodoro Ele que é conselheiro da Arce E veio prestigiar o Carnaval da Saudade E me fala, como é que está pra você A noite de hoje do Carnaval da Saudade Boa noite, foi uma expectativa muito boa Minha primeira vez aqui E tô gostando bastante, muito animado, muito bem organizado Gostaria de parabenizar o doutor Jartson, presidente, pela organização E a noite tá só começando, né? Agora como é que você vê o nosso presidente aqui Comandando de forma brilhante Hoje o Náutico Tudo impecável Desde a organização até a escolha do buffet Passando pela banda Mais uma vez, doutor Jartson arrasou em tudo Bacana demais Agora fala um pouquinho do trabalho que você veio fazendo na Arce Lá na Arce a gente regula todos os serviços Que são concedidos pelo Estado Energia elétrica, transporte público, intermunicipal Gás, saneamento E hoje eu estou à frente da Câmara Temática de Transportes A gente tem um desafio muito interessante pela frente Que é a licitação do transporte metropolitano E o doutor Jartson, que também é conselheiro da Arce Ajuda a gente bastante hoje lá É um trabalho muito importante Até pro desenvolvimento do Estado Obrigado pelo carinho, parabéns a você Parabéns pelo trabalho Parabéns por estar curtindo esse momento maravilhoso aqui no Náutico Eu que agradeço, boa noite Ok? Tá aí Vamos continuar curtindo esse momento lindo Do Carnaval da Saudade Voltamos já Nas riqueiras da alegria Que explodia O amor Aqui é essa casa do fogueira que me esquentava a vida inteira Eterna à noite Sempre a primeira Festa do interior Aqui é essa casa do fogueira que me esquentava a vida inteira Eterna à noite Sempre a primeira Festa do interior Vai, vai! Fato, ruginhas de aguardas Brilhão, de estrelas de saldo Ba, ba, puxotes e xaxá Segura as pontas e o coração Todas a guerra, a magia, ninguém matava, ninguém morria Nasce e chega da alegria, o que explodia era o amor